E aí galera, mais um vídeo aqui no ar no meu canal, canal do Daffy, pra quem não me conhece eu me chamo Dafferson e esse aqui é mais um vlog. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de música, né? Como um dos segmentos aqui do meu canal é muito falando sobre música, eu queria expressar aqui pra você que tá começando e tem um desejo de ser músico, eu posso afirmar que esse não é um caminho fácil, né? Principalmente no cenário musical que a gente vive no nosso país, né? O que eu desejo é que os músicos sejam bem-sucedidos, né? Na verdade todos nós desejamos o melhor para os nossos companheiros de arte, né? De segmento artístico. E infelizmente o cenário que a gente vive na música é complicado. Geralmente os donos dos bares, os donos das casas de shows, eles obviamente se preocupam apenas com o seu lucro. Então não importa o tipo de banda que se apresente ou o tipo de música que se toque, o interesse é sempre o mesmo, é lucro acima de lucro. Eu vou contar um caso aqui que nos ocorreu há um tempo atrás. Em certa ocasião me aconteceu o seguinte, né? A gente fechou um show em um certo bar aqui na região de São Paulo. Só que o dono do bar ali, ele já estava eliminando todas as bandas que se apresentavam ali. Porque ele já tinha contratado outra banda. Eu falo banda, mas na verdade não, era no mesmo segmento de teclado e voz, né? Era uma dupla lá. E ele estava eliminando todas as outras duplas que se apresentavam lá com frequência, assim. Porque tinha uma dupla que cobrava menos o valor ali do cachê deles. Então na cabeça do dono do bar ali, do restabelecimento ali, o que importa é que aquilo, aquela dupla ali está tocando ali, está fazendo barulho, então é mais barato, é o que importa. Então o que acontece? Eles prejudicaram, aquela dupla prejudicou, não que eles queriam fazer isso, né? Mas o mercado é assim, né? Mas eles prejudicaram todas as outras bandas ali que... Todas as outras duplas ali que se apresentavam naquele bar, né? Aconteceu que o público começou a cansar de ter sempre a mesma atração ali toda semana, né? E era um... Acho que eles se apresentavam, acho que é três vezes por semana lá, né? Era sexta, sábado e domingo. E a casa caiu totalmente. Então, o nosso cenário, infelizmente, é esse, né? Para nós que somos pequenos, é muito difícil a gente lidar com essa situação. No meu caso, eu não vejo nenhum problema, porque eu não tenho uma carreira profissional como músico hoje, né? Por consequência da vida, eu acabei trabalhando, tendo que trabalhar em outras áreas, né? E a música eu levo porque é uma coisa que eu sei fazer. Então, vira e mexe, eu toco em um casamento, toco em um bar, em um restaurante, etc. A pior parte de tudo isso é que nós, músicos, no cenário brasileiro, a gente observa muito egoísmo aqui. Então, os músicos, eles não se unem, né? Então, deveria haver um padrão de valores de shows, né? Para esses músicos, porque... Alguém acaba cobrando um cachê muito menor e acaba prejudicando todos os outros, né? Então, é uma coisa que eu me preocupo, assim, em relação aos meus amigos que se apresentam, né? Que seguem isso como carreira profissional mesmo, né? Então, esse foi um vídeo que eu queria expressar essa ideia hoje aqui. Esse assunto não pode ser esquecido. Parece que a gente meio que mascara esse assunto. Então, eu quis fazer esse vídeo aí para deixar em aberto esse assunto aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, estão todos os meus contatos na descrição. E eu desejo sucesso a todos aí. Um abraço e até o próximo vídeo.